E um outro projeto vencedor do concurso de inovação da ENAP é um sistema eletrônico da CGU, a Controladoria Geral da União, que facilita o acesso de informações pelo cidadão. A iniciativa foi a primeira colocada no concurso da ENAP. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Esse sistema eletrônico desenvolvido pela CGU funciona como a porta de entrada unificada para os pedidos de acesso a dados do governo federal. Sobre esse assunto, eu converso com o Sérgio Seabra, da CGU. Boa noite. Até agora, quantos pedidos de informação foram processados? Boa noite. Até agora, nós já recebemos mais de 167 mil pedidos. Destes, 93% já foram respondidos. Aliás, desculpe, 97% já foram respondidos. E apenas 10% tiveram seus pedidos indeferidos, o que é um número bastante satisfatório. Agora, explica como funciona o sistema, como que o cidadão pode fazer esse pedido para ter acesso aos dados. É muito simples. Basta entrar na página de cada órgão ou entidade pública na internet do governo federal, preencher os dados de identificação, escolher para que órgão ou entidade ele quer dirigir a pergunta e escrever a sua pergunta. Clicar, pronto. Muito simples. Qual que é o benefício para o cidadão? Por que isso deixou mais fácil todo esse processo de acesso às informações? É um grande benefício para o cidadão, porque através do sistema centralizado, o cidadão pode fazer o pedido, acompanhar o trâmite do seu pedido, receber a informação, avaliar a qualidade da informação e até mesmo entrar com recurso, caso ele não esteja satisfeito com a informação recebida. Agora, tem se falado muito nessa questão do acesso, da transparência, do acesso aos dados. Como que o Brasil está nessa questão? Quais foram os avanços? Olha, no governo federal teve avanços bastante reconhecidos e significativos. Agora é preciso avançar para todo o Brasil. É preciso que os estados e municípios também implementem mecanismos semelhantes para o acesso à informação, para facilitar o acesso à informação aos seus cidadãos. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que esse sistema da CGU foi implantado em maio de 2012. Renata. Obrigada. Obrigada.